Por isso que eu tô falando, velho. O pessoal fala assim, pô, Gal, 6-0 a leiteiro. Era o caralho, velho. Tem análise que é realmente difícil de fazer, tá ligado? O cara tá jogando. Pô, Gal, o outro time tá com 3A ou 3B. Eu não sei, eu sou vidente, porra. Mas saber qual mapa é o melhor dos caras e que você não deve jogar o melhor mapa dos caras numa MD1, a não ser que seja o seu mapa e que você saiba que você vai dar um pau nos caras, aí você tem que ser muito burro, velho. Aí você merece perder. Não, teve até o nosso parceiro pegando ar esses dias aí. Não sei, só a Pocão tava aí, velho. Qual, croque? Perdão. Oh, Mika, os caras ficam chamando a gente de leiteiro aí, meu. Eu acho que esses caras aí tão com leite na cabeça, viu, meu? Só tem nilbas hoje em dia. É foda, velho. O cara pegou um ar grandão aí, velho.